Pode ir? Pode? Pode mesmo? Pode mesmo? Você quer ir com a música? Não, mas pode já. Gente, primeiro dia de gravação, nós estamos fazendo as primeiras cenas aqui na Casa da Dança, Tati Sanz. Tchau, tchau. 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 Tia, não aconteceu isso. Eu coloquei a fita nessa e já cheguei isso. Tá bom? Tá ótimo. Música Música Gente não sofremos essa comida de frio Nós já gravamos no Blue Space Agora fizemos que você é sofredora de ar com muita comida de frio Já fugimos da polícia Mas, fugimos da polícia. Não fugimos da polícia. De uma certa fama-se. Mas acho que tá lindo. Isso, faz uns movimentos mais bruscos aqui. Vamos ver isso. Ficou lindo, mas não. Agora eu vou super comemorar minha apresentação de fim de ano, que foi super gay. Joia. Salonha. Vamos príncipe nórdico. Vamos Wesley. Vai Wesley. Agora depois. Ligue 0800-507 para você que acha que é agora. E para você que acha que é depois? Ligue 0800-6663. E entre no site. Para se informar, o site é? www.norena.com.br E é isso. Tivemos vocês lá. Fique ligadinho. Tivemos. 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 Tivemos.